Os caras são muito ruins né gente, não adianta jogar aqui cara, você não vai ganhar nunca cara, a gente não vai conseguir chamar um killstreak cara. Ah meu tio, calma. Camperar que dá. Ae carai, é aqui quem tá falando no RC e hoje o vídeo sim é de Modern Affair 2, um jogo que eu joguei muito, acho que até agora é o código que eu mais gostei da série e coincidentemente foi o código que eu comecei, comecei jogando Modern Affair 2 no Playstation 3. E eu vou trazer uma partidinha aqui que eu chamei Tatical Nuke, menininho, sim, uma coisa que eu me matava pra fazer no PS3, no PS3 eu chamei, eu consegui chamar um nuke, mas eu peguei dois, pera aí, deixa eu te explicar. Na verdade eu tinha pego dois nuke, mas um acabou terminando a partida sem dar tempo de eu soltar e o outro não, o outro quando eu peguei o Chopper Gunner eu consegui os 11 kills, não, os 25 kills lá e eu parei de matar com o Chopper Gunner pra não calar a partida e conseguir soltar. Mas na primeira vez eu fiz um pequeno arregaço com o Chopper Gunner e acabou terminando a partida antes de dar tempo de eu soltar o Tatical Nuke, mas enfim, isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é que eu tô jogando aqui no PC a versão PPP-chan do jogo. O PPP-chan, pra quem não sabe, é a versão do Caribe, sim, é a versão Jack Sparrow, o Jack Sparrow Edition. E eu vou falar que o bagulho é zoado mesmo, o bagulho não é a originec. Por quê? Por que não você está falando isso? Você está incentivando a pirataria? Não, não, se você tem condição de comprar, compre o jogo. Mas o que eu acho uma puta falta de sacanagem é que essa bosta no PS3 está impossível de jogar, que só tem hackers. Os caras já chegam atirando, já viram a esquina já metendo bala em tu, então fica muito complicado. E aqui no PC, olha que legal, o originec não dá pra jogar, que só tem hackers. E aqui no PC, PPP-2, tem hackers também. Mas, toda sala que eu entro que tem um hacker, o cara é quicado praticamente na mesma hora. Sempre um servidor aí que tem a opção de quicar, a galera quica o hacker e todo mundo continua jogando numa boa. Já no PS3 não tem o que fazer, né? É só sair da sala, xingar o cara e pronto. Não tem mais o que fazer quando tu acha um hacker. E olha que legal, né? A produtora do jogo não fez nada e os caras fizeram. Os jogadores conseguiram modificar o jogo aqui no PC e conseguiram acabar com os hackers. Pelo menos, fazer com que eles saiam da sala. E por isso eu jogo, esse jogo eu jogo pirata também. Me recomendo que jogue pirata pra não dar dinheiro pra aquela bosta da Khan Infinity Ward. Que até que na hora que o Modern Warfare 2 era lançamento, tava legal o jogo, tava muito bacana. Mas depois eles abandonam, né? O jogo não tá dando mais dinheiro pra eles, então eles nem investem tempo em tentar corrigir essa bagaça. E, bom, eu tava jogando aí numa sala que tem bastante ticket, se não me engano, e até 350 mil tickets. Tipo, tinha um... Nossa, gaguejei, gaguejei, foi mal. Rebobina, não é? Rebobina. Essa sala aí tinha até 350 mil tickets. 350 mil pontos ali de mortes, né? O normal é 5.500, pra vocês terem uma ideia. E isso faz com que você consiga chamar um Tactical Nuke ou qualquer outro killstreak mais alto com uma certa facilidade. De que jeito? Camperando, é claro, lógico. Então acho que eu vou ruxar, véi. Pra que ruxar? Eu fico esperando os caras. E uma coisa que não acontecia no PS3, ou em outra sala que tem só 5.700 pontos, 7.500 na verdade. É que você camperava ali num lugarzinho e acabava que a partida terminava e você não conseguia chamar o Harry. Que é o killstreak padrão, assim, pra quem quer chamar o Tactical Nuke. E aqui não, aqui eu camperava fortemente e passava um cara cada meia hora e mesmo assim eu conseguia pegar o Nuke. Vocês vão ver aí que eu tava jogando numa... Tava tomando um cacete, literalmente. Não, literalmente não, que isso, porra. Aí tem meu filme, né, porra. Tava tomando um cacete ali na partida, tava jogando muito mal. Meu time principalmente, nossa, teve uma hora que eu fiquei puto. Eu vou botar um trechinho daqui a pouco aqui. Deu xingando meus companheiros de time. Eu não tava falando com eles, lógico. Eu tava só xingando ali comigo mesmo. Não tava ofendendo eles ali pelo chat. Mas, enfim, vocês vão ver o tamanho da emputecida que eu dei ali durante essa gameplay. E... Então é isso. Eu vou mostrar aí pra vocês a minha leve emputecida. E logo depois eu vou mostrar a parte do streak do Nuke com o áudio gravado ao vivo. Eu não falei muito, tava um pouco concentrado. Não por causa do tactical Nuke, mas porque eu tava mesmo. Eu não sou tão eletrizante assim, de ficar falando rapidão. Tudo ali na jogada, na rapidez ali. Falando um monte de gíria. Como eu tô falando agora. Porque, putz, eu não sou retardado 24 horas por dia, né. Mas, enfim. Eu tava jogando um pouco concentrado. Então eu tava falando um pouco. Mas, eu não tava nem aí pro Nuke. Pra falar a verdade, eu não achei que eu ia conseguir pegar o Nuke. Porque meu time realmente tava muito, muito ruim. Tava dando kill streak pros inimigos adoidados. Os caras corriam e atiravam pra cima. Sei lá. Pareciam uns bonecão do posto. Tavam ali só pra fazer número. E eu vou mostrar pra vocês aí como eu fiquei emputecido. E logo em seguida, vou mostrar o streak do Nuke. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Fui. Os caras são muito ruim, cara. Demais, velho. Por que, senhor? Por que que eu tenho que cair no time dos retardos? Dos mais trouxas de todos? Aê. Filho da puta. Isso mesmo, filho da puta. Isso mesmo, filho da puta. Eu tô de cold blood e tu vai correr pro meu lado. É muito ruim, cara. Oh, bando de filho da puta do c******. Olha que tá acabando já, cara. Eu tô com o Nuke ativado e chamei o Harry. Tem Nuke? Liga essa porra aí. Por que não acaba a partida, porra? Não, não. Não, não tive. Não peguei o Nuke ainda, né? Mas eu tô com o Nuke selecionado e peguei o Harry já, que é o primeiro que eu estou. Tá com um patilão, cara. Tá com um patilão. Se ele se diverti. No. Se ele se divertiu. Ele me matou, cara, não é o que eu quero ver. Sai. Já tá me enxergando na partida. Peguei a nuca. Não, nossa, foi a nuca, né? Chamou ele pra lá na água, né cara? Não morre, filho da puta. Kabuuu! 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 Toma seus trouxas. Gay, velho. Que gay? O que é, rapaz? Aqui é a pura habilidade, tá me tirando, velho. Tem um canal, cara? O cara perguntou se eu tenho um canal. É como eu sou famoso, hein, velho. E esse vídeo é mais um oferecimento de Febra Joga, Federação Brasileira de Jogadores de Games. Acesse www.febrajoga.com.br